Música Cuidado aqui, eles estão vindo aqui Eles estão vindo aqui Vai Morreu tudo? É mesmo, já de começo Vamos lá Sai da casa Sai, sai, sai Morreu esse, tá bom Passa para a barreira Aqui tem ali que eu posso retomar Vai, vai aqui Meu Deus Eu sou o risco Tenho que me extrair para aquele tonel Ali Talvez Cuidado aí, cuidado que está vindo aí É 15 minutos para a situação Consegue pegar Morreu então Calma Puta merda, é melhor sair daqui e ir para lá Caramba Não, não, só doeu O que é isso? Jân Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL